Vira e mexe o serviço dos Correios é alvo de reclamações, principalmente por conta de atraso nas entregas. Nós mostramos o problema há poucos dias. O Vanderlei já esperava por mais de um mês pelos remédios que pediu pela internet. Primeiro a gente liga, passa em torno de 30 minutos de molho aguardando e geralmente a gente desiste, volta a ligar de novo. E quando eles atendem, eles dizem que não sabem o paradeiro. Em março, funcionários da estatal entraram em greve por causa de sobrecarga de serviço e mudanças no plano de saúde. Apesar da crise, os Correios agora vão operar também no ramo de telefonia celular. A crise ela continua ainda, mas nós estamos com uma perspectiva grande de novos produtos, de novos faturamentos na empresa. Nós temos aí a encomenda crescendo em torno de 35% com a nova política comercial. Nós temos aí novas formas de comunicação com o cliente e uma delas é o Correio celular. Os planos vão de 30 a 90 reais. E para conquistar os clientes nesta área em que tantas empresas já atuam, Eles prometem WhatsApp grátis e internet sem cortes por 30 dias, mesmo se o pacote pré-pago acabar. Você não vai consumir a sua banda de internet. Ele vai ter uma redução pequena em relação a isso, então você tem no pacote de 30 reais 1 giga. Então, esses 30 reais, ele pode consumir os 30 reais com as ligações, mas esse pacote 1 giga você tem durante 30 dias. O sinal é 4G e a cobertura é nacional, já funciona em 14 estados. Os chips são vendidos nas agências, custam 10 reais e quem quiser pode fazer portabilidade. Difícil vai ser convencer as pessoas de que apesar das falhas nas entregas de correspondências, eles podem ser eficientes na entrega de recados de outra maneira. Ou seja, eles não conseguem fazer o trabalho deles e vão procurar outro serviço para fazer? Você não compraria? De forma alguma. Uma empresa que não consegue dar conta do serviço, do único serviço que ela tem, que é entrega de correio hoje, eu acredito que não. E não confiaria também por estar na mão de governantes, que infelizmente hoje nós não temos bons exemplos, a maioria são corruptos, e eu não confiaria em mais um serviço na mão de pessoas que não administram bem. O Eudesi vai comprar, para ele, a esposa e a filha. Eu vou dar um bote de confiança e vou fazer, mas tenha uma operadora que eu trabalho com ela, se aqui continuar for bom, eu fico aqui e cancela a operadora. Quer dizer que o senhor vem, mas com um pezinho lá ou trocai? Lá, é lógico.